fala pessoal tudo bom vocês espero que sim comigo está tudo bom como o nosso dever aqui é mostrar um pouco do dia a dia na nossa roça lá no ancho catavento e também aqui na do caldeirão hoje eu tô na do caldeirão hoje eu vou mostrar vocês a gente fazendo o plantio de algumas mudas elas vão servir só mesmo para quase ornamentar um pouco a roça a gente vai botar a beira no arame as mudas são de eucalipto vou plantar acho que 10 muda agora e depois eu quem sabe nós continua plantando é um pau pau bravo só precisamos olhar mesmo no início para pegar e quando ele fizer fizer carreira aí pode parar de molhar e ele segue e aí eu vou mostrar vocês como é que nós vamos plantar é as covas já estão cavadas ali só falta fazer mesmo a a covozinha para colocar o saco de plástico no caso a terra que está no saco do plástico vou mostrar tudo a vocês ali agora se beira nesse arame aqui e bora para o vídeo e as mudas são de eucalipto de cheiro o segundo cara que vendeu eucalipto de cheiro é elas estão desse tamanho aqui ó mas deve estar aí quase dando um metro 80 centímetros mais ou menos de altura e aí as muda ó nós vamos botar por enquanto nesses buracos aqui já estão todos cavados por ali tá colocando um metro de distância da acerto e entre um pé e outro é 3 metros papai votou 4 metros e aí ó ó e ele tira o saco o saco plástico e isso aí não é porque o eucalipto é toda muda e tem que tirar né tem que colocar e aí a gente espera que o inverno tá chegando aí o tempo tá muito quente é muito quente mesmo aqui na região e com a chegada do inverno se Deus quiser nem vai precisar molhar ela agora no inverno tá tá ficando folha dentro ele fez o buraco fundo de marra e enterrar um pouco e aí a partir quando chegou o inverno a gente suspende um pouco molhação e depois meu pai vem aqui faz uma um buraco arredor para poder ele molhar e empoçar um pouco da água é o eucalipto de cheiro também tem uma muda de amor ali que eu vou plantar mas não é nessa linhagem aqui não é ali junto com outros pés de frutos tá aí uns pés de feijão que meu tio já plantou aqui e plantou na primeira chuva que deu aqui já estão quase querendo chegar ao ponto de soltar um canivelo ó e o espéu de feijão tem uma moita aqui foi queimada e aí o local que queima uma moita assim já fica bem adubado já para plantar seja o que for e aí coloca uma varinha e amar para conduzir o pé de eucalipto para ele tentar iniciar o mando no índice dele ficar ficar aprumado e para quem não viu aí eu fiz no último vídeo uma expressão caseiro e quem quiser também aí que eu mandei um abraço um alô deixa nos comentários aqui embaixo e deixa nos comentários aqui embaixo o seu nome e o local que você tá falando com certeza será um prazer é eu poder falar o seu nome aqui no canal e nossos inscritos é deixa aqui embaixo que no próximo vídeo é nos próximos vídeos eu já vou falando o seu nome e se inscreve em nosso canal ativa o sininho e deixa o seu gostei e aí vou continuar plantando aqui e o nosso projeto também de plantar milho aqui nessa roça plantar o milho irrigado a gente tá esperando o inverno para poder encher um pouco o buraco está logo ali atrás ele tem que encher para a gente ter água para se precisar a gente irrigar e aí depois logo embaixo tem a cacimba que tá aí também o vídeo a gente esvaziando a cacimba e renovando também cacimba é sei se por aí a fora todo mundo conhece como cacimba é um veio d'água é mais raso que um poço essa essa daqui foi ela foi descoberta com a com a máquina mesmo com a gente chama aqui com a pc com escavadeira hidráulica e aí e aí o pai tá vindo ali e já molhar um pouco eu vou até buscar ali uma pata d'água e já tá molhando a duas primeiras covas e aí as próximas covas estão tudo para cá já tem tudo e aí e aí a gente acredita que depois de seis meses aí em diante talvez nem preciso molhar tanto ela se inscreve em nosso canal ativa o sininho deixe seu gostei deixe nos comentários aí o que você quer ver se você quer que eu mande um abraço deixa aí o seu nome e de onde você tá falando segue a gente também lá no no instagram rancicatavento.pe e o vídeo é isso tamo junto valeu até a próxima